Fala galera! Hoje eu vim aqui mostrar um pouquinho das nossas joias. Vem dar uma olhadinha. Olha só, essas argolinhas, que coisa mais linda, folheada ouro. Essas outras aqui no aço cirúrgico, maravilhosa. Deixei umas orelhas aqui para vocês verem também. As joias, olha que coisa mais linda. Essa outra aqui também, olha que coisa mais linda. Fica a orelha maravilhosa. Essas daqui para conche, olha que coisa linda. Olha como brilha, maravilhosa. Essa outra aqui também é linda. Olha só que top. Tenho essa outra aqui também que sai bastante. Olha que coisa linda. E lembrando que dá para vocês fazer o parzinho, tanto no conche quanto no hélix. Olha só como fica lindo esse parzinho. Olha que coisa linda. fica maravilhoso. Aí deixa eu mostrar o outro parzinho também aqui que dá para fazer. Ó, esse daqui com esse. Olha que coisa linda. O parzinho hélix e conche. Fica a combinação perfeita. Vou mostrar mais uma. ó, esse daqui também. Ó, esse daqui também. Deixa eu pegar. Cadê o fininho? Vamos pegar esse daqui. Olha que coisinha linda. Que combina com essa daqui. Olha que gracinha que fica. Super delicada, bonita. Fica chique. Deixa eu mostrar agora aqui pra vocês. Ó, essas argolinhas aqui são tudo pro hélix também, tá? São todas. Essas daqui, olha que coisa linda que chegou também. Olha essa daqui. todas essas joias a gente tem no prata e no dourado, tá? Olha que coisa linda. Essa também as meninas gostam bastante. Olha como é bonita, brilha demais. muito top. Gente, olha essa libélula que maravilhosa. Olha como ela é bonitinha. Super delicada pro tragos também. Pro hélix também dá pra usar. Até pro conche. Pra ela ficar dentro da orelha também fica maravilhosa. No flat também, galera. Depois eu deixo aí pra vocês verem. Tem gente que não sabe pelo nome e tal, né? Aí eu deixo aí pra vocês verem. Gente, olha essa estrelinha. Três estrelas. Que coisa linda. Olha, fica maravilhosa. Tem no prata e no dourado. Olha essa mão de Fátima. Que coisa linda. Olha, gente. Super delicada. Muito linda. Olha o brilho dessas joias, gente. Olha a estrelinha no dourado. Que linda que fica também. Apesar que hoje tá usando prata e dourado. Tudo junto, né? Dá pra mesclar legal. Olha que coisa linda. Esse também. Eu acho ele muito delicado. Olha que bonitinho. Super delicado. Deixa eu mostrar esse outro. Que é muito bonito também. Olha. Que coisa linda. Brilha demais, gente. Só vocês vendo de perto. Vem aqui no estúdio pra vocês conhecerem. A gente tem um monte de joias, gente. Olha essas bandejas todas. É tudo joia. Tudo. Olha o tanto. Olha. Olha isso. Dourada, prateada. Toda colheada a ouro. Aço cirúrgico. Olha essa orelha aqui também. Que coisa linda. Olha esse coraçãozinho aqui. Que coisa linda. Olha. Tem patinha de cachorro. Tem cruzinha. Esse que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha como ele fica lindo. Esse também que eu mostrei do conche, ó. E tem a cobrinha também. Chegou. Olha que coisinha linda a cobrinha. Maravilhosa. O micro piercing. Olha que bonitinho. Só o pontinho de luz. Super delicado. Essa orelha aqui. Eu deixei separada porque ela é masculina, né? Tem mulher que gosta também. Mas é mais pros meninos, ó. Tem diamante. Tem cruzinha. Tem cruzinha. O transversal básico aqui também. Tem uns mais trabalhado também. Ó. Tem o soco inglês. Tem a caveirinha com pedras. Olha que linda. Aí tem a cruzinha. Tem esse punhalzinho aqui também. Bem bonitinho. E o alargador também. Olha que bonitinho. O alargador número um. Tem muita joia, galera. Galera, olha só essa borboletinha. Que coisa mais linda que chegou. Olha que coisa linda. Olha essa peninha também. Muito linda. Esse outro aqui também. Olha que coisa linda. Gente, muito delicado. Olha esse daqui pro conche. Que coisa linda. Maravilhoso. Olha, dá uma olhadinha nesse peixinho aqui. Olha, pra quem é do signo de peixes. Ou pra quem gosta também de peixe. Olha que bonitinho. Tem esse rabo de sereia também. Essa estrela do mar. Olha que coisa linda. E esse fé também. Olha que bonitinho. Uma gracinha. Essas daqui é só pra mostrar pra vocês um pouquinho só das nossas joias. Mas tem todas essas bandejas aqui. Pra vocês tá vindo conhecer o nosso estúdio. Dá uma passadinha aqui que eu mostro todos pra vocês. Aproveita, faz uma perfuração. E aí vocês vão amar essas joias todas. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Que é muito importante pra gente. Pra todo mundo postar aqui. Galera, ó. Depois de mostrar todas essas joias maravilhosas pra vocês. Eu vou mostrar minha bonequinha aqui pra vocês também. Olha que orelha linda que ela tá. Olha. Que piercing lindo esse, ó. O conche. Olha só. O conche. Primeiro, segundo e terceiro furo. Olha só esse do Tragos. Esse coraçãozinho que lindo. Ó. Lembrando que a gente tem todas essas joias. Tem esse brinco também, ó. Que também é de aço cirúrgico. Essa argola. Pode pegar só o praia e a piscina que não vai ter problema. Ó. Microdermal também. Pra quem não sabe, a gente também faz o microdermal aqui no estúdio, tá? Que é uma perfuração diferenciada. Muito linda. Olha aqui. E a gente faz aqui também, tá? Fica esse pontinho maravilhoso no rosto. Ó, galera. Sobrancelha. Piercing de nariz. Argolinha. Olha só. Dá pra colocar, viu, galera? Quem quiser colocar direto a argolinha, pode colocar sim a argolinha, tá? Antes que comece os mimimi, dá pra pôr a argolinha sim, tá? Argolinha, ponto de luz, ferradura. Tudo dá pra colocar. A ferradura é igual o meu. Olha só também como fica bonitinho a ferradura. Tá vendo? Tem gosto pra todo mundo e dá pra fazer de tudo. Olha só que coisa linda esse da boca, olha. Maravilhoso. Vertical labrate. Olha só. O do septo, que coisa linda também. Bem delicadinho, galera. O legal é assim, ó. Um piercing que não seja muito grande, pra ficar bem delicadinho, bonitinho. E esse daqui, lembrando também, que dá pra esconder. O legal é isso, né? Se você trabalha em um lugar que não possa ter piercing, você coloca esse, que aí você esconde ele e não dá pra ver nada. Tá? Você pode conversar normal com a pessoa, que ninguém nem vê que você usa piercing, tá bom? Olha só aqui também, né, sua orelha. Olha que coisa linda essa florzinha. Esse daqui é o flat, galera, que eu falei pra vocês que dava pra colocar aquela libélula. Fica maravilhoso. Olha o coraçãozinho, que lindo. Tenho assim, tenho ele todo trabalhado em pedras. A argolinha, olha que coisa linda esse conjuntinho de argola. Maravilhoso. Ponto de luz, ó. Muito delicado, pequenininho. Temos pequeno, médio, grande. Do jeito que você quiser. Aí temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro furo de novo. E a minha bonequinha fica assim, linda, pra vocês chegarem aqui e verem ela e querem ficar igual ela. Olha, galera, minha irmãzinha, que também tá com o coquezinho dela igual o meu. E é isso aí, galera. Fabiano, Tatu e Piercing. Valeu. Estamos esperando vocês, hein? Olha só, até o microdermal, nossa igual, ó. É verdade. Minha irmãzinha, o que você tá falando pra ele se inscrever? Pera só um pouquinho. Galera, ela tá pedindo pra vocês se inscrever, deixar o joinha aí, que isso é muito importante pra nós. Fala com eles. Ela tá com vergonha, galera. Então eu falo por ela. É isso aí, galera. É Fabiano, Tatu e Piercing. Valeu. Tchau. 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 Tchau.